Olá, olá meus amigos aqui do canal e como prometido hoje eu vou falar sobre arrependimento, tá? Eu acho que vocês viram que recentemente eu entrei no processo de remoção de uma tatuagem na costela Na realidade são duas tatuagens, tá? Uma tatuagem é um experimento científico que é por um artigo que eu estou escrevendo Que esperamos ser publicado logo, em breve, né? E é onde que eu fiz um teste com laser de pico, um laser de nano, né? Em G-Suite Neo de Miyagi e o outro com o laser de rubi Pra medir resultados que vai dar o próximo vídeo que eu vou postar no canal do YouTube pra vocês, tá? Então esse foi um vídeo puramente científico, tá? Pra estudo, um vídeo onde que eu vou estar compartilhando com vocês a questão do meu conhecimento E também pra estar fazendo uma análise entre os lasers, né? Como teste de eficiência Agora, a tatuagem da costela que eu fiz há muitos anos atrás Que eu amava, a tatuagem sempre amei, ela é a coisa mais linda Fiz com um tatuador especialista em realismo Que foi uma homenagem que eu fiz para duas pessoas Onde que eu tatuei a fotografia deles E assim, eu ando passando por uma fase da minha vida Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus Tem coisa nos três meses que eu entrei em depressão E depressão é algo muito sério mesmo Mas dessa vez ela acabou me pegando bem forte E foi por conta de um desentendimento Com pessoas que fizeram parte, e fazem ainda, né? Parte da minha vida E eu acabei pegando desgosto por essa tatuagem E hoje eu sei ainda mais O quanto importante é o nosso trabalho E como que a gente consegue elevar a autoestima das pessoas Com o nosso tratamento, né? Porque nada é como você sentir na pele Então, eu vim aqui contar Sobre os tipos de arrependimento E como é que tá sendo comigo também, tá? Então, eu fiz a homenagem para essas pessoas Sempre adorei a tatuagem A tatuagem ficou linda, maravilhosa Vocês viram E, gente, de verdade Eu ainda tô com a tatuagem Mas já tá bem mais clara E é libertador Só de você tá iniciando o tratamento Já é algo libertador mesmo De verdade, sabe? Eu tô me sentindo muito mais leve Eu tô me sentindo muito melhor Não sei se vocês lembram Das acne que eu estava aqui Ainda tem um pouco aqui ainda, tá vendo? Mas eu tava muito, muito, muito cheio Todo empipocado aqui Eu não tô usando filtro hoje, tá? E era totalmente emocional Era totalmente emocional Eu fiz tratamento Fiz laser fotona Tava passando com a minha dermatologista E ela, Jean, isso Meu, tá muito difícil A gente não sabe o que tá acontecendo aqui Fiz sessões de fotona Fiz sessões de espectra Tomei medicamento, tomei antibiótico E não melhorava E hoje nós sabemos Que foi por um problema emocional Que tava muito abalado E, enfim Que interferiu Não só na questão da acne Mas com Animação pra ir Disposição Pra fazer uma atividade Pra trabalhar Meus stories mesmo Vocês viram que antes Eu tava fazendo stories Direto Tem coisa de uns 3 meses Que, ó Caiu Foi lá pra baixo Porque Eu não estava me sentindo bem De verdade Não estava bem Eu ainda não tô 100% Mas hoje eu tô muito melhor E falando em arrependimento Eu quero explicar pra vocês Um pouco Dos tipos de arrependimento Que eu acabei percebendo Né? Como o meu caso O que aconteceu Não era Não estava arrependido Por conta Da destreza do tatuador Porque ele fez um trabalho ótimo Excelente Eu sempre amei Essa tatuagem Uma das tatuagens Que eu mais gostava Né? Por conta dessas pessoas E assim O meu caso Não foi por conta É Do tatuador em si Ter feito mal feita Foi muito bem feita Foi por uma coisa emocional Minha mesmo Que eu já não me sentia bem Você pode ter O desenho mais lindo Mais maravilhoso Do mundo Mas se você não se sentir bem Com ele Te abala Mesmo Foi o que aconteceu comigo Agora Tem aqueles casos Que é diferente Que o tatuador Mandou muito mal Que a tatuagem Ficou feia Ou que Não ficou Numa posição legal Ou que o tempo Acabou deteriorando Muito a tatuagem Você precisa clarear Para cobrir Esse Outro tipo de arrependimento Assim como Pessoas que Às vezes fazem Uma sombrancelha Sombrancelha fica torta Não fica legal Contra o erro do profissional É outro tipo de arrependimento Sabe? Então hoje Eu estou sabendo Distinguir Eu sinto que eu precisava Ter passado por isso Para que Eu entendesse melhor Vocês também Tá? Porque quando a gente Sente na pele A coisa Eu Eu gosto muito de Quando eu pego Um equipamento Por exemplo Testar ele Em mim mesmo Desenvolver os protocolos Tanto eu Quanto o doutor Evandro Juliana Então a gente está Sempre se aperfeiçoando Agora Essa questão de sentir O arrependimento Foi a primeira vez Comigo E Hoje eu sei O quão libertador É A gente Iniciar Pelo menos o tratamento A gente Perceber que a gente Deu o primeiro passo A gente deu o primeiro chute Eu sei que vai demorar Uma da tocha igual a minha Depois de dois anos Para eu conseguir Estar removendo ela Mas eu comecei Hoje eu estou Muito, muito, muito Mais feliz Sabe? Para vocês terem ideia Eu estava Eu acabei de me mudar Também Tem cinco dias Que eu Mudei de casa A gente já estava Construindo Tem coisas de um ano Um pouco E tudo novo Casa nova Despigmentando a tatuagem Estou mais feliz Estou me sentindo Mais motivado E por isso Eu estou vindo aqui Compartilhar com vocês A minha experiência O que que Passou comigo E eu vejo Muita gente Chegando aqui Na depressão E no site Casa Eu conheci Uma moça A gente estava Falando de desprevenção Sobrancelha Hoje ela está sem Mas ela andava Com a toca aqui Assim Sabe? Sempre Pessoas que fazem A micropigmentação Capilar E andam de toca Ou andam sempre De bolé São depressivas Por conta daquilo Para você ver O quanto Uma tatuagem Uma micropigmentação Ou algo que seja permanente Na vida da pessoa Acaba abalando O emocional dela Aconteceu comigo Eu senti na pele E eu senti que Eu precisava Compartilhar isso Com vocês Também Que hoje Eu compreendo Muito melhor Eu Assim eu consigo Cuidar melhor De vocês Também Eu vou postar Em breve Meu resultado Da costela Da tatuagem Que eu estou Removendo Que ela É muito Grande Né Então Vou explicar Quais foram Os cuidados Que eu tive Que ter E estou tendo Com ela E o outro Vídeo vai ser Para eu mostrar O experimento Do meu artigo Científico Para que vocês Acompanhem Também de perto Como é que está Sendo a evolução Do meu trabalho Né Então Enfim É isso Tentei resumir Bem rápido O que Passou comigo O porquê Que eu estava sumido Depressão É algo Muito sério Sabe Eu ainda consegui Ter o controle Mas também Graças ao Apoio Da minha família Da minha esposa Dos meus filhos Que colabora Demais Para a gente Estar vencendo Isso Eu lembro Que Na minha casa Antiga Eu chegava Em casa Eu saia daqui Do trabalho Sou muito feliz Com o que eu faço E eu chegava Lá Porque eu ia Passar Perto Da pessoa Com que eu Que eu tinha A tatuagem Que são dois rostos E eu já Não me sentia Bem Na casa Que eu estava Antiga Depois da mudança Depois da Despigmentação Da tatuagem Hoje eu estou Me sentindo muito melhor Eu não estou dizendo Isso Para Incentivar Vocês A estarem fazendo Porque cada pessoa É o único Cada sentimento É o único Eu estou contando A minha experiência Que aconteceu comigo Para vocês Verem como eu estou melhor Olha a minha pele Sem palavras Né O meu rosto Eu estava com muita olheira Hoje eu estou melhor Estou com um pouquinho De prepigmentação Aqui ainda Mas vai estar saindo É Cai no cabelo Só botox Preciso dar uma retocada Né Eu estou me sentindo Muito bem Eu tinha que desabafar Isso daqui Com vocês Tá Porque Eu acho Muito 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 Importante Que nem Eu vou dar um exemplo Para vocês De procedimento Dentro da remoção De tatuagem Que eu acabo evitando Porque aqui tem Todo um trabalho De psicólogo Também Muitas pessoas Acabam fazendo uma tatuagem Às vezes ela é linda Maravilhosa E se arrepender No mesmo dia Por outro local Da tatuagem Em que Ela não se acostumou Existe sim Uma janela de tratamento E a gente consegue Antecipar o tratamento E Iniciar Né Mas muitas vezes Eu vejo Que a pessoa Foi um choque Ali pra ela De Ter feito a tatuagem Ela não se acostumou ainda E eu peço Para essas pessoas Darem um tempo Porque eu não gosto De aproveitar Da fragilidade Das pessoas Mas Quando você está Realmente decidido Quando você sabe Que você Não quer Mais aquela Tatuagem Ou aquela Pivitação Sabe que tem solução Tá E Mesmo Não saindo Completamente Em uma Ou em duas sessões De iniciar Já é muito Libertador Hoje eu me sinto Liberto Hoje Então Obrigado pra vocês Que assistiram Esses quase Doze minutos De vídeo Até aqui Tá Se sintam-se Todos abraçados E gratidão Demais Por confiar No nosso trabalho Um beijo A todos vocês Tchau 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 Obrigado.